E a Prefeitura de Criciúma vai reduzir o salário dos estagiários. Essa medida, a gente gerou uma onda de protestos entre os estudantes. Os estudantes contam com esse dinheiro, inclusive, para pagar a universidade. A sessão extraordinária que votaria a proposta ontem na Câmara de Vereadores, ou melhor, que votou a proposta ontem na Câmara de Vereadores, se eu não me engano, foi marcada por manifestações. Os estudantes invadiram a plenária e começaram a brigar pelo interesse deles, mas, infelizmente, perderam na queda de braço com a Prefeitura. Nesse ambiente hostil, a Câmara apreciou o projeto para reduzir em mais de R$ 100,00 o salário dos quase 200 estagiários da Prefeitura de Criciúma, que ganha um pouco mais de R$ 600,00 e R$ 800,00, conforme a carga horária. A sessão mal começou e já foi interrompida para uma discussão interna no gabinete da presidência. Evidentemente que é um tema extremamente polêmico. Existem aqueles que ganham e não querem perder. Existem aqueles que estão fora e querem entrar. Então, realmente, é um tema bastante polêmico. E vamos ver agora, no plenário, o que pode ocorrer. Os trabalhos recomeçaram com o novo protesto dos estudantes e o projeto não foi para votação como queria a base governista. Teve que passar pela análise das comissões e seguiu sem consenso entre os vereadores durante a noite. Nós estamos diminuindo, ampliando para novas contratações. O que eu penso que é importante, é necessário, porque muitas outras pessoas gostariam de participar desse programa. Os universitários já têm um valor pequeno. E dentro do contexto da prefeitura, o estagiário, ele trabalha, ou é quatro, ou é seis horas, e eles trabalham mesmo. Logo depois da votação, a prefeitura anunciou que abriria processo seletivo para substituir os estagiários por funcionários temporários, a CTs, medida para pressionar a votação na Câmara. Mas voltou até as horas depois e decidiu renovar o contrato com os estudantes. Para isso, a prefeitura firmou o convênio com o CEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Vai poder contratar os estudantes e pagar exatamente aquilo que pretendia, sem depender mais da aprovação do projeto pela Câmara. A Câmara de Vereadores ontem protagonizou uma das cenas mais tristes da atual legislatura. Como os vereadores não aprovaram, nós fomos buscar, amparado na lei, um convênio com o CEE, e que a partir de agora o município já começa a fazer a contratação. Na universidade, o corte no pagamento dos estagiários não foi bem recebido. O clima entre alguns estudantes era de revolta. Justamente pelo fato de eu já ter feito estágio, a gente sabe a necessidade que é ter um valor de bolsa bastante razoável com o trabalho que a gente desempenha. A gente já não ganha muito, né? Bem pouquinho. Até ajuda no ônibus, essas coisas, mas tu ainda rala e a gente que paga o pato.